Oi, amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui pro nosso canal, gente. No vídeo de hoje eu vou trazer mais um tutorial pra vocês. Sigo aqui, gente, gravando na vertical, porque como vocês sabem, estou sem ring light, não tem como eu gravar na horizontal, mas assim que possível gravarei pra vocês, tá bom, gente? Hoje eu vou trazer um videozinho de luxo e feito somente com pincel, tá, gente? Não vou usar moldes, então vai ser hoje feito apenas com pincel. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Compartilhe aí com uma amiga pra que ajude ela, principalmente se ela for adesivete, se ela quer ser uma adesivete, né? Eu tenho certeza que esses vídeos vão ajudar demais. E eu espero de coração que ajude, tá? E, gente, eu vou usar essa cor dessa tinta aqui, ó. Ela é uma misturinha, gente, mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá bom? Essa aqui é a misturinha, mas eu vou usar ela, não lembra a misturinha que eu fiz, tá? Por isso eu não vou falar. Mas, tô ajeitando aqui o celular. E, primeiramente, eu vou usar essa tinta. Eu vou mostrar todas as... Ah, não, vou mostrando de acordo com o que eu vou usando. Ó, a cor dela. Aqui, gente, tá minha bandejinha de matização, tá? Ela já tá preparada aqui. Eu tenho um vídeo aí no canal mostrando sobre essa bandejinha. E o pincel que eu vou usar, gente, vai ser esse pincel aqui, ó. Esse da Hello Mini, ele é o número 2. Ele não tá adaptado. Eu já uso ele do mesmo jeito que ele veio, tá? Esse pincel, gente, ele é de um kit que vem 5 pincéis, se eu não tô enganada. E ele, o número 2, é perfeito. Já tem o tamanho perfeito. É, gente, primeiramente, eu vou pegar um pouco da tinta aqui, ó. Dessa daqui. Eu vou pegar só de um lado do pincel mesmo. Ó. Eu vou dar uma matizadinha aqui, só pra tirar o excesso. Ela tá bem rala, essa tinta, gente, porque eu coloquei água nela. Essa cartela, gente, ela já tá preparada com a base fosca, tá? Então, e tá também com pasta L. Aí eu vou começar aqui. Fazendo tipo uma tulipinha. Essa florzinha, ela vai ser de três pétalas. E esse modelinho, gente, eu vou aplicar pedrarias nele, tá? Pra vocês verem... Como fica um amorzinho. Aí, agora, fazer a outra, né, gente? Que eu sempre gosto de fazer dos dois lados, pra vocês verem os dois lados. Tá dando a impressão que minha câmera tá suja, mas não tá, porque eu limpei ela agora. Gente, comenta aí se você está gostando de eu postar esse tipo de vídeo aqui no canal. Sempre que der, eu vou estar trazendo vídeo assim. E o vídeo de rotina também continua, tá? Agora, gente, eu vou esperar secar esse... Esse... Esse molde que eu fiz aí, tá? Pra mim poder fazer a carga dupla nele. Aí, gente, eu já adianto pra vocês que eu vou usar a tinta branca da Nature. Só vou falar Nature, porque o Colos eu não sou muito boa. Olha só, gente. Eu gosto dessa tinta aqui, ó. Porque ela é de pinguinho. Aí eu pingo uma gotinha, né? E não estraga a tinta. Mas ela é a tinta branca. Ela é perfeita, gente. Então, quem não tem ela ainda pra matizar, ela é perfeita. Eu super indico pra vocês. Eu vou dar uma gotinha aqui. Essa aqui é a que eu tava usando já hoje. Aí eu vou colocar aqui separadinho, né? Uma gotinha. Aqui já deu pra secar mais ou menos. Aí, gente, agora vamos pra matização. Eu vou pegar aqui, ó. Uma pontinha do branco e uma pontinha lá do roxinho, do mesmo. Olha como fica. Aí aqui, gente, eu vou tá fazendo a matização, ó. Faz de um lado, virou, faz do outro. Aí eu viro de novo, gente. Até eu ver que tá na consistência e no tom que eu gosto. Tá? Aí eu vou sempre virando e fazendo. Virando e fazendo. Sempre branco em cima do branco, roxo em cima do roxo, tá, gente? Não mistura, não. Porque senão vai estragar tudo. Aí é por isso que eu sempre viro o pincel, ó. De um lado e do outro. Pra sempre ficar em cima das cores. Agora a gente vai fazer aqui a matização. Aí, agora, gente, é só cobrir, ó. No mesmo formato, né? Decalcando o fundinho que você já fez. Aí, sempre que você achar necessário, gente, coloque mais tinta, matize de novo, tá? Então, sempre que eu tô parando assim é porque eu tô fazendo a matização. Aí, gente. Aí, agora... Ah, tá. Esqueci uma pétala aqui, ó. Aí, gente, vou dar uma segunda de mão, tá? Porque eu acho necessário. Porque, como vocês podem ver, a cor tá bem clara, né? E tá meio arenosa assim, gente, por ser tinta da PVA, que eu tô usando, a roxa. Se fosse da Decofix, não estaria arenosa assim. Mas, isso aí não é o problema, né? Aí, vamos repetir as camadas. Deixa secar agora, gente. Tem que secar, não tem jeito, porque se não secar, fica feio. E eu vou fazer a parte de dentro. Mas, pra isso, a gente tem que esperar secar. Eu vou esperar secar um pouco pra começar a fazer, tá? Eu acho que já vou adiantar as folhinhas, gente, enquanto não seca. Não, não vou adiantar a folhinha, não. Melhor deixar assim mesmo, esperar secar e pronto. Vou dar uma sopradinha. Gente, eu tô gravando vídeo pro canal, de rotina. E eu parei pra fazer esse vídeo pra vocês. De passo a passo, que eu vou sempre tentar colocar passo a passo. Aí, gente, a pétala de dentro, ó. É bem simples. Você vai pegar aqui no cantinho, ó. Desce e sobe, fazendo tipo uma ondinha assim. Ó, pega aqui no cantinho, desce e sobe. Cantinho. Desse lado aqui é mais complicado. E agora eu vou ter que virar o pincel assim. E desse lado, gente, não fica tão perfeito igual o outro, ó. Prontinho. Prontinho. Agora eu vou fazer as folhinhas, gente. Na folhinha eu vou usar a cor sépia. Tinta de tecido, tá, gente? Ela tá bem misturada com o xadrez corante que eu tenho aqui. Que é esse daqui, ó, o corante marrom. Ele é da marca Globo. E ele tá misturado já faz tempo, gente. Minha tinta já tá bem velha. Olha. É tinta de tecido. Aí tá misturada aqui sépia com essa cor. E a folhinha fica muito linda. Vocês vão ver. É... Que fica bastante bonita. E eu vou usar, gente, agora esse pincelzinho aqui, ó. Que eu adaptei ele. Número 8. Eu adaptei e deixei ele bem pequenininho assim, gente. Pra fazer as folhas, olha. Ele tá bem pequeno. No vídeo parece que tá um pouco grande. Mas a verdade é que ele é bem pequenininho. E fica bem detalhadinho a folha. Aí eu vou matizar agora. A tinta branca com sépia. Ó, pegar um pouquinho do branco. Um pouquinho lá do sépia com xadrez, né. Ó. E vou tá fazendo aqui a matização. Desfocado. Aí agora, vamos lá pras folhas. Olha, gente. Pra vocês verem como fica delicadinha, né. Fica muito linda. Aí, gente. Agora eu vou tá fazendo o contorno. Nessa folhinha. E o contorno eu vou fazer com essa mesma tinta aqui, tá. E vou tá usando esse pincel aqui. Não. Esse aqui não é o sépia. Calma aí, gente. Que eu vou procurar o pincel. Olha, meu pincel filete é esse, ó. Da Miss Friend. Olha, ele vem um kit, gente, de três pincéis. E não precisa adaptar. Ele já vem no jeito de usar. Aí eu vou... Eu coloquei um pouquinho da tinta aqui. Põe uma gotinha de água também. Aí eu limpo o pincel pra tirar esse excesso grosso, né. E passo o pincel aqui assim. Desse modo, gente, ó. Pra poder pegar bem a tinta. Aí agora, vamos fazer aqui o contorno. Fiz o contorno, gente. Agora eu vou fazer uma... Um detalhe aqui, né. Pra ficar mais bonitinho. Aí eu vou dar uma puxadinha aqui. Uma puxadinha aqui. Também vou fazer uns pinguinhos aqui. E agora, gente, eu vou aplicar as pedrarias. Pra vocês verem como eu aplico as pedrarias nos meus adesivos, tá. E pra aplicar nos adesivos, gente, eu vou usar a base mesmo. É a mesma base que eu uso pra finalizar. Que é essa aqui da Blanche, ó. Aí, gente, eu coloquei ela... Calma aí, celular. Fica aí. Calma aí, gente. Olha. Essa caneta de base aqui. Eu vou usar ela. Porque já tem o biquinho, né, gente. Aí já sai a base só no lugar que a gente quer. Aí eu vou tá usando ela. Aí eu vou escolher aqui as pedrarias pra colocar. Só um momento e eu já volto que eu vou buscar ali as pedrarias. Gente, eu já peguei as pedrinhas que eu vou usar. E eu vou usar, gente, essa meia pérola. Calma aí que eu já mostro pra vocês. Vou pegar um palitinho aqui. Olha, gente, eu vou aqui aplicar. Acho que eu vou colocar esse estraz no... Ó, no meio aqui eu vou colocar um estrazinho roxinho. Não sei quantos milímetros é, gente, esse estraz aqui. Então, por isso eu não vou dizer, porque não tenho propriedade pra dizer sobre ele, né? Porque eu não tenho. E... Ó, porque eu não sei. Aí, gente, eu vou aplicar aqui do lado, ó, onde eu vou colocar as pedrarias. Essa pedrinha, gente, que eu vou usar aqui, ela é a meia pérola 3 milímetros. Só não sei o nome da cor dela. Ó, apliquei. Agora eu vou aplicar essa margaridinha aqui. Ela também é 3 milímetros, cor prata. Vou aplicar também, gente, esse dome aqui, branco. Ele é 2 milímetros. E vou, novamente, gente, aplicar mais uma pedrinha dessa roxinha. Gente, eu não tenho certeza, mas eu acho que ela é 1.8 milímetros. E agora, gente, eu vou aplicar o caviar. O caviar que eu vou usar é o caviar prata, né? Já tá bem na cara que eu vou usar prata. Porque as pedrinhas que eu usei, ó... Aí, deixa eu mostrar aqui direito pra vocês. Olha, é perfeito esse caviar. Aí, gente, eu vou colocar aqui, ó. Uma gotinha, ó. E colocar aqui também, gotinha, gotinha. Gente, esse adesivo fica muito luxuoso na unha, viu? Então, mulheres adesivetes, que vocês não aplicam pedrarias nos seus adesivos, comecem a aplicar, porque fica um luxo. Ó. Fica muito lindo, gente. Aí, depois que tiver tudo sequinho, eu deixo assim porque tô fazendo vídeo e gosto de tirar foto, né, gente? Mas se você não for tirar foto, não fazer nada do tipo, é melhor você passar a base nele antes, no adesivo, e depois você aplica a pedraria. Olha só, gente, que coisa mais linda. Calma aí. Olha só, gente, que lindo. Adesivo puro luxo. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like pra mostrar que você gostou, tá? Se tiver algum passo a passo que você queira que eu faça, me manda aí no direct do Instagram também que eu faço. Então, é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.